Salve, salve galerinha que curte meu canal, aqui é o CobraGamer, estou trazendo mais vídeo pra vocês da beta do IBF1, trazendo aqui galera, Sinai Desert, modo Rush, só lembrando se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei, curte nossa página no Facebook, se inscreve no canal e vamos defender aqui as bandeiras aqui, velho, vamos ver aqui como que tá aqui a bagaça aqui, cadê, cadê, cadê o botão, tá errado, 12 contra 12, então vamos lá, vamos tentar defender aqui as flag, velho, algo que tá sinistro aqui, o jogo tá muito bonito, né velho, o jogo tá bonito demais, Boa, peguei um, já foi, já foi, rápido, rápido, demora demais pra recarregar, velho, demora muito, todas as armas aqui demoram demais, velho, pra recarregar, não tô enxergando nada, velho, cadê, velho, melhor ir sem, velho, O que é isso que eu tô fazendo que eu não sei? Marquei as coordenadas pra alguma coisa, tá, não sai não Vai dar tiro É amigo? Ah, é amigo, que brisa Beleza, eu marquei as coordenadas de alguma coisa ali, velho Vamos lá, eu vou defender avançado, velho Ai, derruba O caminho Esse aqui eu não posso ir muito, né Tancão ali dos caras, tal Esse aqui é lá, pode ocupar Parece que ele já morreu Boa Joguei um Esse aqui já tem outro aqui, ó Cadê? 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 Esporta esses caras, velho Esse sniper lá Ai! E agora? E agora? Como eu faço? Eu vou vazar, velho Que dois tantão aqui, violento, velho Nossa, eu quero disputar com o sniper, né? Parece que eu sou doido, velho Disputar com o slap Eu, hein? Eu, hein? Caramba, galera Ó, já tá caindo ali a bagaça, ó Já era Vou pegar esse tanque, mano Ou não é meu Pô, não sei Nossa, velho Onde eu nasci, velho? Que spawn longe, velho Ai! Corre, mano Só corre Eita, porra Já tô tomando barra Aonde, velho? O cara me atropelou com o cavalo, mano Hahaha Que da hora Dois barra um aqui, velho Vamos continuar jogando rush aqui, velho Dois barra um O cara me atropelou de cavalo Nossa Tá de sacanagem comigo, né, parceiro? Me atropelou de cavalo, mano Hahaha Ai, 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 ai Vamos ver onde que tá as coisas aqui Eu não tô vendo mais nada, velho Tô perdidinho, mano Tô perdidinho Ai, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas... Os inimigos foram enviados para a nossa artilha Como que ele não morreu na primeira? Acordei, velho Como que ele não morreu na primeira, mano? Rápido, rápido Mano, demora dois anos para recarregar essas armas daqui, velho Cadê ele? Mano, aonde? 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 Eita, tomando tiro de todo lado Tomando tiro de todo lado, velho, todo lado Não sei onde esses caras estão, velho, não sei Não sei Vamos pra cá Vem, viado, vem Mano, o carrinho me matou O carrinho me matou, o carrinho do capeta, velho Aí esse carrinho já é mais estiloso, hein? Esse carrinho já é mais estiloso, velho Vamos lá Rápido, rápido Vamos lá, vamos lá Rápido, 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 rápido Porra, quem respalha o lixo, velho Muito longe do mundo Eita, porra Tô me sentando a bala aqui, velho Ai, velho, o cara ficou com 28 Mano, essas armas não tiram nada, velho As armas não tiram nada, mano Porra Vamos ver se eu consigo melhorar ela aqui Não, eu quero... eu quero customizar ela Como que eu faço pra customizar ela? É... modificar? Não dá ainda, né? Beleza, também não queria mesmo Os caras tão avançando, velho, os caras tão avançando Mano, eu não sei o que eu tô fazendo quando eu aperto aqui, ó Vou transmitir minhas coordenadas, mas pra quê, velho? Não sei pra que eu tô transmitindo minhas coordenadas Toda vez que aparece eu tô apertando, tô nem aí, velho Só não sei pra que eu transmito minhas coordenadas, mas quando eu tô transmitindo eu tô... O cara aqui em cima já, velho Ah, velho, o bar não é que eu, hein? Nossa, que idiota Vou levar mais um antes de morrer, boa Levei mais um antes de morrer, mano Levei mais um Levei mais um antes de morrer nessa bagaça, velho Caramba, mano Vamos lá Eita porra, os caras já tão aqui, é Ai, corre Entra, 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 entra Morre, porra Morre, porra Vou por aqui agora Nossa Nossa O carinha lá do outro lado me matou com o tanquinho velho, mano Caramba, mano Tá difícil é que é a bagaça pra nós Eu cooperei? O inimigo tem armado o objetivo Dez tiros ela tem mesmo Nossa, velho Snipera Anarusa Cacamba, velho Puta, vocês vão perder, mano Rápido, rápido, dá um respawn Velho, ele vai acabar perdendo mesmo Não deu pra chegar lá no objetivo, velho 7 barra 7, mano Velho, tô me perdendo tudo com essas armas aqui, mano Que é a jogabilidade Não tá ruim não, galera Não contentei reclamar Jogabilidade pelo contrário Tá boa Mas, né Até se acostumar com o mapa Se acostumar com tudo, velho Tá um tempinho, hein Tá um tempinho Não é fácil, não Tô avançando aqui Opa, o cara já pulou de paraquedas ali Opa Snipera Nossa, meu Deus do céu Ai, vai destruir Ai, que tanquezinho chato, velho Esses tanque deles, mano Porra Que carrinho chato, velho Muito chato, mano Tem Vamos mudar aqui Vamos ver se a gente fosse Boa 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 Aqui, ó Vamos ver se de sniper A gente vai um pouquinho melhor O problema é que é tudo muito longe, né, velho Opa Tem alguma coisa aqui Não Mano, o que foi aquilo que eu peguei que eu não vi, mano? Eu peguei uma arma, mas eu não consegui atirar, velho. Peguei uma arma que não conseguiu atirar, não adiantou de nada. Poxa, mano. Cadê, cadê? Eu descarri, mano. Eu não sei ainda como destrói os carros, os veículos, velho. Não sei. Ainda não faço ideia de como destruir os veículos, velho. Sinceramente, não faço ideia. Por aqui, olha lá. Minha piada. Esse cara lá em cima, velho. Olha aí. Estilantra, velho. Mano, eu matei, mas morri. Eu matei ele e o cavalo dele ainda passou por cima. Ah, velho. Revive. Morreu. É, velho. Tá difícil aqui pra nós, mano. Morre, viado. Mano, eu tenho que te acertar quantos tiros pra você morrer, parça. Boa, moleque. Pô, eu tenho que aceitar tudo. Mano, eu tenho que aceitar trocente de tiro. Então, eu vou me encerrando por aqui, galerinha. Só lembrando, se não é inscrito, se inscreve. Se é inscrito, compartilha daquele gostei. Cute nossa página no Facebook. Se inscreve no canal. Beleza, e é nóis.